Essa era a líder do partido, lá dentro do Congresso. Ela abre o Twitter dela falando, eu jamais seria a primeira a trair. Então nunca trairia, mas saiba que poderia, mas sabia que ia esperar a traição. Nada me abala. Todas as vezes que tentaram puxar meu tapete, eu caí para cima. Então esperem. Esperem o que ela quer dizer com isso aí? Pau vai comer dentro do partido o presidente que poderia estar na maior paz agora. Luiz Carlos está na linha 2. Luiz Carlos, bom dia. Boa noite. Boa noite, Zé. Boa noite. Eu vejo o seguinte, os assuntos de Bolsonaro, você bota à frente, todo dia você larga. Mas o de Palocci, a interação de Palocci, você não toca no assunto, não toca no assunto daquele deputado... Não vai por aí não, Luiz. A gente toca assim, todos os assuntos têm que ser tocados. Abimael na linha 1, boa noite. Grande Zé Eduardo, tudo bem? Viga, meu irmão. Estou ligando não é para falar de política, estou ligando para falar de você, que hoje na Record você fez uma apresentação hoje, dando aquela cadeira de presente, aquela garotinha com aquele problema... Microcefalia. Microcefalia. E depois mostrou aquelas mães ali, foi muito legal da sua parte, de toda a sua equipe. Então a gente está ligando só para lhe desejar muita felicidade, que Deus continue sempre estendendo a mão dele sobre a sua vida. É só isso mesmo aí. Valeu. E você liga para cá, os telefones, Stephanie, vamos lá? 3505-5000 é o telefone para o nosso ouvinte participar ao vivo. Também o WhatsApp do Grupo Metrópole para mensagens, 98155-3258, nosso portal metro1.com.br. E claro, já estamos ao vivo lá no YouTube, youtube.com.br, portal metro1, para o nosso ouvinte acompanhar o programa, participar também por lá. Pois é. Vamos começar a entrevista aí, Zé? Metrópole Entrevista E o Brasil, e o país, e o PSL, e o PT que a gente pensava que já tinha acabado e está aí firme e forte na sua opinião, deputado Zé Neto? Primeiro, é um prazer imenso estar contigo, satisfação, poder estar também com o seu público e nessa sua audiência. Nós estamos vivendo um momento absolutamente, não tenho nenhum, chegou a um ponto que se você acorda de manhã, eu peguei o avião em Brasília, hoje de manhã. Aí, quando eu entrei no avião, a gente disse, ó, você sabe qual o problema? Tinha uns 10 deputados. É que quando a gente chegar em Salvador, tudo que a gente viu aqui já ficou para trás. Então, é alguma coisa assustadora, a gente vive um momento, o pior está por vir, ainda não estamos vivendo o pior momento do Brasil, infelizmente. Hoje, um amigo meu empresário disse, Zé Neto, pelo amor de Deus, não diga isso. Ele falou, ó, eu estou te dizendo, com o pé no chão, eu sou membro da Comissão de Desenvolvimento Econômico. É inacreditável a política que eles estão fazendo. Eles cortaram todos os investimentos públicos, absolutamente, e você sem investimento público, a máquina não roda, aí não tem política fiscal. O município não arrecada, o Estado não arrecada, piora, o cenário é muito pior, da Constituição Civil. Eles fizeram uma catástrofe na Constituição Civil. Para você ter noção do que eu estou te dizendo, a cada R$ 1,00 que você bota na Constituição Civil, bota R$ 1,26, porque o dinheiro roda, né? Não sei como é que eles botaram na cabeça que não vão botar dinheiro em canto nenhum, e tiraram o dinheiro de lá, pegaram esse dinheiro do FGTS, botaram 40 bilhões, não vai render nada daqui até março, porque a maioria das pessoas vão pagar débito, e boa parte do dinheiro vai voltar para o mercado financeiro novamente. Quer dizer, é um jogo feito por interesses financeiros externos que tem aqui os bancos como linha de frente, e a gente vê o país para piorar tudo, no ponto de vista político, essa tragédia sem fim, que se tornou essa condução política deles. Não está pior, porque a Câmara e o Senado têm uma pauta que é liberal, algumas coisas a gente discorda, lá do PT e eu, com alguém de oposição, mas, no geral, está se conseguindo tocar o país, porque o Congresso e a Câmara, nos corredores a gente sente isso, porque é como quem diz assim, ó, sabe de uma? Deixa lá, vamos tocar aqui a agenda. Porque não tem nenhuma condução do ponto de vista de linha política vinda do Congresso, vai para o Congresso e para baixo. Ah, Bolsonaro se elegeu por culpa de vocês do PT. Bolsonaro foi por culpa de vocês do PT. Eu digo você, não digo pessoa física, Zé Neto, eu digo partido. O partido, deputado Zé Neto, deixou a Petrobras acabada. Deixa eu te dizer... O principal membro da Petrobras, o Pedro Barusco, devolveu 96 milhões de dólares no Lava Jato. Deixa eu te dizer o que eu acho de tudo isso. O povo revoltado com o que aconteceu. Olha, primeiro, Petrobras, se você precisava fazer uma limpa lá, precisava. Mas a Petrobras, a CIA de convic, não foi o PT. O PT tomou a Petrobras por ele. Não, o PT foi a época que a Petrobras mais cresceu. O PT descobriu o pré-sal. O PT fez a Petrobras crescer 11 vezes. O PT desenvolveu e criou uma dimensão para a Petrobras jamais imaginável. E a Petrobras se tornou o grande vetor de impulsionamento econômico no país. E a corrupção, deputado. E o senhor chega lá. Isso. Agora, lembre que a Petrobras tinha um quadro próprio. Você olhava aquele escravo que estava lá fazendo depoimento e dizia você tem quantos na Petrobras? 35, 37, 40 anos. Era assim. Não tinha ninguém ali do campo. Alguns com suporte político partidário de alguns outros partidos da aliança. Mas algo que... Quantas vezes você ouviu eles dizendo, não, a gente faz isso desde a época do governo Collor. Outro. Ah, a gente faz isso desde o governo... Então, não começou no PT. Primeiro. Vamos pontuar isso. Agora, se você me disser a gente tinha que fortalecer as instituições para que a corrupção fosse combatida, concordo. Quem mais fez isso foi o PT. O que eu acho que a gente está pagando um preço acima do que deveria estar pagando? Se você disser teve algum erro, teve. Não é só o PT. A política no todo teve algum erro. Então, no todo, eu acho que a política paga algum preço. Agora, com o PT está na cara. Eduardo, o que fortaleceu as instituições? Nós pegamos o Procurador-Geral da República, que era o sujeito que defendia o presidente, disse, olha, você agora vai defender os interesses públicos e demos dependência. Nós chegamos lá para a Justiça do Trabalho, para a Justiça Comum, para o Ministério Público, para a Polícia Federal, e triplicamos os recursos. Ampliamos os quadros. Demos independência. Criamos a CGU com o Waldir Pires, você lembra disso? Que fez o quê? Era por sorteio. E pegou muita gente da gente também, da oposição ou de governo, que fosse o que fosse. Caiu no sorteio, tinha que ir lá responder e cair na boca da máquina, como se fala lá em feira. Então, não teve... Agora, não se engane, toda essa convulsão que o país viveu, não foi só do PT, quem estivesse no poder tratando de defender interesses, para mim, de soberania nacional, iria sofrer a mesma coisa. Para mim, por trás de tudo isso, está muito claro, o que tem é um jogo macroeconômico internacional que a gente estava defendendo um país que olhava para dentro e se quer um país que se olhe para fora. Isso está muito claro. Os empresários, deputados... Os empresários que mais convivem na bairro que os empresários sou eu. Os empresários eram abraçados com o PT, correto? O PT manchou, diante de tudo aquilo que a gente falou, o próprio senador Jacques Wagner disse aqui com o Mário Kertz, a frase saiu dessa rádio, o PT se lambuzou. A partir daí, os empresários se afastaram e abraçaram o Bolsonaro. Mas abraçaram o Bolsonaro, empresários daqui. O Teobaldo da Tacareja é um que é fanático por Teobaldo, ou por Bolsonaro. Denis Guimarães... Meu amigo Teobaldo, meu amigo Teobaldo, que cresceu no lastro... Meu amigo, gosto muito dele. Sim, mas ele... Mas cresceu no lastro de uma política... Às vezes não entende, eu falo com ele, entenda, viu? Você cresceu, você foi o cara mais perseguido na época de ACM aqui. Você lembra disso? Quem tem memória lembra disso. E você cresceu no lastro de uma política... Perseguido em que sentido ele era? Perseguido político, perseguido economicamente, perseguido a nível fiscal. E é meu amigo, adoro o Teobaldo. Eu conheço ele desde a época da República Estudantil. Mas ele é bolsonaríssimo. Da RUF. Denis Guimarães. Agora, ele tem que entender que todo mundo que faz crítica ao Pedro e pergunta, vocês estão bem? Melhorou? Porque piorou muito. E outra coisa, quem muito convive com um empresário sou eu, porque eu fui líder de governo há oito anos, convivo com trabalhadores, os movimentos sociais convivam com todos eles e convivo também porque em interlocuções eu fiz muitas, com frango, com leite, com carne, com atacada, com varejo. E hoje eu sou lá do desenvolvimento econômico em Brasília. Te digo que nos bastidores não tem um satisfeito. E não pode estar satisfeito. Os caras acabaram a política de fomento. Tem alguém que está me ouvindo e que vai me dizer o contrário? Não tem mais fomento no país. Estão acabando com o fomento da Caixa. Estão acabando com o fomento do Banco do Nordeste. O Banco do BNDES virou um banco qualquer. Não tem mais nenhum incentivo. E você lembra que o Banco do Nordeste e o Banco do BNDES principalmente é responsável, eu diria você aqui, por 75% do desenvolvimento do Nordeste. E por que esses empresários abraçaram o Bolsonaro? A gente dizia que abraçaram porque eu vejo de uma forma seguinte. Nós vivemos um país que a grande mídia fez o papel dela. Ela fez o jogo dela. Esse papel, todo mundo viu qual foi. A grande mídia fez o papel dela. A grande mídia deformou a política. Não foi só o PT. O PT estava no poder. Sofreu mais. Se você disser que a gente não é ruim nada, eu também digo que a gente é ruim em alguma coisa. Mas acertou mais do que errou. Principalmente quando o Dilma, e aí eu faço essa crítica, e todos sabem que me conhecem, o Levi era para mim a raposa tomando conta do galinheiro. Então deu tudo errado com ele. E a gente deixou de enxergar um país que, como eu disse agora há pouco, olhava para dentro para olhar para fora. Eu estive na Argentina agora, passei cinco dias, minha mulher estava de férias. Eu nunca tinha ido ao exterior. Mas eu nunca tinha ido. Aí escolhi para a Argentina. Lá é a mesma coisa. As elites dominantes, vamos botar, tinha até o nome elite. o interesse capital dominante, vive olhando o tempo todo para os americanos e para os europeus. Mas aqui está a mesma coisa. Não olham para dentro. A maior riqueza que nós temos é o nosso povo. Os empresários têm que acordar, porque eles acordam a tempo e têm que fazer também agora a autocrítica. Da mesma forma que me cobraram, cadê o PT, faz autocrítica? Fazemos autocrítica. E você viu o Wagner aqui, eu assisti em entrevista de Wagner com você e com o Mário Kertz. Fez uma autocrítica segura. Porque nós não estamos aqui achando que nunca vamos errar. Agora, para mim, o que está se passando é o seguinte. Você sabe qual? Eu vou dar aqui um número para você. Não esqueça esse número. O presidente está o tempo todo indo para a OCDE, não é? São os países ricos, os 42 ricos, não é isso? Ele quer ir a todo custo. Mas não foi. Não foi nem vai. Os caras não querem ele lá. O Trump deu uma travada. Ele cortou o investimento de universidades lá na OCDE. É bem maior do que o que ele está propondo. Ele cortou a OCDE, por exemplo, quer ver uma coisa? Na OCDE, os partidos da OCDE, os países, eles investem em torno de 3,55% do PIB em investimento público. Ou seja, dinheiro para investimento público. 3,55%. O ano passado, com o Temer, aquela tragédia, era o desgoverno do golpe. Agora, é o desgoverno oficialmente desgovernado mesmo e eleito. desgoverno. Mas ele disse que não participou do golpe. É, participou. Ele teve nove partidos. Ele era do fundão lá do Congresso e sempre esteve lá nas tetas. E aquela cara dele cínica. Teta. Sempre gostou de teta. Sempre esteve lá nas tetas. Teve nove partidos e agora vem com essa carinha de santo. Nunca foi santo. Ele apoiou o Lula há muito tempo. Foi absolvido hoje. É, ele apoiou o Lula há muito tempo. Então, o que acontece? Sabe quanto é que o Brasil encerrou no ano passado? Vou te dizer aqui. 0,30. Olha o que eu estou te dizendo. Um é 3%. 10%. Menos de 10% do que os países ricos investem. Porque se você está falando em países ricos, você tem que ter investimento público para o dinheiro rodar na mão das pessoas. Rodar na mão do pobre, rodar na mão de investimento, infraestrutura, que não tem justificativa. Mas o dinheiro não está rodando lugar na mão da mão. Amigo, esse ano ele vai encerrar sabe com quanto? Com 19 bilhões. É menos de 0,20 quando os países dá de lá. Dá 3,5. Dá 3,5. 3,55. Então, eu estou te dizendo e aí os empresários que eu conheço eu tenho dito, inclusive, eu estou chamando lá junto com políticos do PSL, políticos do DEM, políticos, inclusive, eu conversei com o Romo outro dia aí sobre isso, políticos do DEM, políticos do PFL, políticos do PSD, do PCdoB, nós estamos chamando todo mundo para ver se a gente faz em novembro, sabe o quê? Um encontro com o setor empresarial. Porque o que está havendo também, eles estão destruindo o tecido produtivo nacional. o que está acontecendo com a construção civil é alguma coisa lastimável. E aqui na Bahia? Aqui na Bahia não é diferente. Olha, o Minha Casa Minha Vida é responsável hoje no Brasil cerca de 61% de tudo que é construído na construção civil é do Minha Casa Minha Vida 1 e 2. Em São Paulo é 56% só do Minha Casa Minha Vida 1. Aqui na Bahia, Minha Casa Minha Vida hoje é responsável por 61% o Estado e o município estão fazendo mágica, deputado Zé Neto. O senhor não pode negar que o município também está fazendo um belíssimo trabalho. O município... Está salvando a lavoura. Nós não podemos estar aqui também dizendo que nada está sendo feito no município do ponto de vista do enxugamento da máquina e do ponto de vista da gestão fiscal. Eles fazem a parte dele. E o que o Estado está fazendo, que é uma situação ainda mais gritante, nós ainda somos o, se eu não me engano, 19º, 20º, depende da avaliação, mas é mais ou menos isso em termos de orçamento per capita. E Rui consegue pagar em dia salários, Rui consegue manter os seus acordos, pagar em dia seus compromissos terceirizados, pagar em dia seus compromissos de serviços. Então, não está... É muito um Estado pobre que consegue estar hoje bem melhor do que Estados como Minas Gerais, como Rio Grande do Sul. Rio de Janeiro não se fala. E aqui, você analisar, você não viu um escândalo de corrupção. Não. Não viu um. E às vezes... Vamos dizer que não teve um. Tiveram três. E todos os três que tiveram denúncias, o próprio Estado foi quem foi lá e grampeou quem tinha que grampear. Grampeou no sentido de investigação. Investigou quem tinha que investigar e prendeu quem tinha que prender. Então, a gente vê isso. Agora, quando você olha o cenário nacional, hoje, se você analisar bem, o presidente da República... Olha que coisa maluca, gente. Eu fico... Eu sou advogado. Tinha outro melhor para botar no lugar do presidente da República? Deixa eu te dizer. O presidente tinha... Era o Nade. Era o melhor presidente para a gente. Ia dar equilíbrio, ia dialogar. Gente, ia dialogar. Foi considerado o melhor prefeito da América Latina do ponto de vista de gestão. Agora, viveu aquela turbulência, criada também, por grande parte, a turbulência foi criada por interesses econômicos vindo da grande mídia aqui, principalmente a Globo. Todo mundo sabe disso. Agora, um presidente da República hoje... O mesmo choro do PT é o mesmo choro de Bolsonaro, né? Ele hoje pegou a capa do Jornal Globo e disse, olha, isso aqui está certo! Ele é filho! Isso aqui é a mesma coisa do choro seu, deputado. Não, me desculpe, não é. O choro seu, o choro do deputado é o mesmo choro de Bolsonaro. Ele é filho de toda essa situação da desqualificação. A mídia é a grande culpada de tudo. Deixa eu te dizer. Não, eu não estou culpando a grande mídia, não. Estou dizendo que ela tem um papel também importante. Mas qual foi o papel da grande mídia? O papel importante na depredação, porque na política, como na vida... O deputado de Feira de Santana está acabada, morta. Qual é o papel? Deixa eu te dizer. Eu não culpo a mídia, não, gente. Eu não culpo a mídia, não. Eu estou te dizendo... Feira de Santana está morta, enterrada, sorra de lá. E não falei a mídia generalizando. Falei a grande mídia e ainda citei o que foi, mais ou menos. E eu te disse aqui o seguinte. Uma parte dessa depredação da política vem o seguinte. Você não pode, todo o tempo, achar que não se acertou em nada quando a gente vivia um país em 2014, de dezembro, que tinha um desemprego de 6%, 6,8%. Era um país que estava no desastre e não estava. Você tinha um déficit público de 31 bilhões. Hoje o déficit público vai fechar em 100 bilhões. O do ano passado fechou em 120. Então, eu estou te dizendo que a gente viu as coisas acontecendo. Agora, é preciso lembrar, por exemplo, hoje, essas informações. Quando eu cheguei aqui agora, do trânsito para cá, aconteceram várias coisas. Eu estava no telefone aí, Abraão me mostrou o áudio. Falei, mas rapaz, de repente, olha que loucura. O presidente da República, olha que negócio maluco, está ligado numa discussão e assumindo que recebeu um áudio gravado por um deputado numa reunião. Quer dizer, esse áudio é um áudio que não pode ser visto como outra coisa, senão algo absolutamente, diria, não só ilegal, mas imoral. Pensa bem, um deputado entra numa reunião e leva para o presidente da República e o presidente da República diz, aí eu ouvi o áudio que ele gravou lá. Quer dizer, o presidente da República, claro que estava sabendo. e ele tinha assinado um documento, olha que loucura, ele assinou uma lista dizendo que estava do lado de... É como alguém diz aqui, eu vou estar do seu lado, viu, Bocão? Aí vai assinar uma lista do seu lado para poder ir para a sua reunião. É inacreditável. É uma coisa assim de um aspecto ético, Ele tem mais três anos para tocar. Deixa eu colocar aqui três ouvintes e a gente volta para fazer a relação. Otto na linha dois. Fala, Otto. Boa noite, tudo bom? Tudo bem. Eu queria só fazer um apontamento aqui, eu sou de feira também, estou mandando de Salvador atualmente, eu acho, na verdade, um erro você colocar o governo do PT como um exemplo, como foi colocado aí em alguns aspectos. Porque a época que o Lula chegou, foi na época que ele estava engajando o Pano Real e eles aproveitaram desse avanço. Na verdade, o governo do PT foi o governo que mais venceu o caixa dos banqueiros de toda a história. E claro isso, que foi o governo que mais venceu o caixa dos banqueiros na história do Brasil e quebrou, foi quebrou microempresários que estavam crescendo e até hoje a gente vê esses, como eu falo, até hoje, a gente vê o que foi deixado pelo governo. Se eu colocar o Álvaro na linha 3, fala Álvaro. Boa noite, Zé Eduardo, boa noite deputado Zé Neto. Boa noite, Álvaro. Diga, meu amigo. Meus amigos, deixa eu fazer uma confissão. Quando eu ouço vocês conversando aí, eu realmente paro para pensar como o brasileiro ele se deixa levar, por exemplo, por mantras que são repetidos constantemente, como essa da Petrobras quebrou, acabou a Petrobras. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu entrei no site de relação de um investidor da Petrobras, baixei todos os números para ver. No acumulado do governo do PT, a Petrobras deu mais de 202 bilhões de lucro. Já considerando as baixas que você teve que fazer por conta dos péssimos investimentos que fizeram em alguns setores como a Comperge, por conta da corrupção e tudo isso. Mas dizem que a Petrobras quebrou para poder fatiar e vender. Outra coisa que tem que ter cuidado, eu gostaria até de ouvir o deputado Zé Neto, saiu agora um estudo da Unicamp mostrando a mentira que foi utilizada pelo governo para poder passar a reforma da Previdência. Que governo? Apresentando do governo Bolsonaro, apresentando números falsos. Está lá o estudo da Unicamp se você entrar no site da Unicamp. Adson, na linha 4. Boa noite. Boa noite, Adson. É o seguinte, primeira coisa que eu quero deixar bem claro foi que eu estou falando como cidadão brasileiro. Eu não sou de Bolsonaro, de Bolsonaro, nem sou de PT. Eu sou de um cidadão que no final sou de consequência de tudo o que eu não fizeram. Mas eu acho que o senhor está falando aí de um absurdo falando que o PT não tem nada a ver com a Tia vai dar certo abraço como você falou no início. Ele responde já, já que eu vou para o trânsito. O trânsito na metrômole. Oferecimento vídeo com monitoramento com pronto atendimento feito por empresa de segurança só a AVI tem 3263-3000 e Gébor mais perto de você comércio Pituba Lucaia e Santo Antônio de Jesus. Boa noite a todos. O trânsito está começando a fluir melhor pela cidade com vias como a Avenida Vasco da Gama, a Avenida Luziana Filho a Paralela e a Avenida Otávio Mangabeira a Orla já com um fluxo bom mas o motorista ainda encontra alguns pontos com bastante lentidão como a Avenida Antônio Carlos Magalhães nos dois sentidos a Avenida Mariluel Ferreira com reflexo na Avenida General Graça Lessa e a Avenida Cardeal da Silva na região da Auxal mas uma via que está especialmente engarrafada é a Avenida Dom João Terço toda a sua extensão o que tem reflexo na rua de Londória na ladeira do Acupe e na rua Valdemar Falcão quem precisa acessar a via pode pegar a ladeira da Cruz da Redenção que ainda está livre Catarina Lopes para Jornal da Cidade segunda edição Fale deputados Passadina fale aí primeiro o seguinte a Petrobras eu vou te dizer aqui nós estamos lutando muito nosso governador Rui aqui para não perder mais do que já perdemos até aqui com esse desmonte da Petrobras é a maior para mim é a maior tragédia econômica social e responsabilidade desse governo eles estão fazendo tudo para diminuir o estado a um tamanho eu estou te dizendo aqui que vai encerrar com 0,20% de investimento isso com reservas cambiais isso pagando em dia todos os split bancários todos os títulos todas as dívidas e eu vou te contar aqui essa história de Passadina está claro que você tem olha o Petrobras cresceu 11 vezes com o PT você lembra de de serra de programa e programas em todo lugar principalmente nos programas de maior audiência do país dizendo que era uma tragédia era um absurdo o investimento de onde? o investimento de lá da Petrobras com relação ao pré-sal que era uma loucura o pré-sal hoje o pré-sal o Brasil hoje já está entre os 10 países de maior produção de petróleo do mundo vamos chegar daqui a 10 anos está entre os 5 países de produção de petróleo do mundo e petróleo nunca vai deixar de ser valioso porque nessa sala que nós estamos aqui eu te garanto que 80% do que está aqui dentro hoje é sintético então petróleo sempre vai ser importante Passadina se você dissesse olha nós estávamos com a estratégia de ampliação dos negócios e de avançar para o mundo a Petrobras era o que? uma grande multinacional brasileira é isso ou não é? é um grande vetor de desenvolvimento do país é isso ou não é? agora me desculpe chegamos agora em novembro do ano passado tiramos um trilhão tiramos não eles tiraram um trilhão de impostos da Petrobras afetaram a Bahia e muito aí e todo o Nordeste todo o país dando em 20 anos essa redução de impostos agora por exemplo estão vendendo o gás fatiaram e daqui a pouco quando pensar que não a Petrobras não existe mais estão vendendo o gás e estão vendendo o gás eu estive com o ministro da Minas e Energia lá em Brasília e ele me disse claramente que não vai fazer mais investimento por exemplo quer ver aqui nós temos a bacia do Tucano temos duas bacias importantes que estão sendo investimentos importantes da Petrobras bacia do Tucano aqui entre a Bahia Sergipe e Alagoas um investimento maravilhoso ia nos dar aí muito gás e gás barato e a outra lá no Paraná acabou os investimentos por quê? porque estão vendendo o gás quem está comprando está comprando transporte está comprando o quê? para vender caro não vai vender barato vai vender pelo preço normal e aqui na Bahia comprava preço médio porque quando vende o Sudeste para cá você tem um preço maior a Petrobras era quem administrava e dava um preço médio isso equilibrava a competitividade dos Estados perdemos essa competitividade esses investimentos que estavam sendo feitos não estão sendo feitos os portos antigos estão sendo fechados e a Petrobras que era a nossa grande riqueza quando eu ouço um rapaz desse aí jovem me desculpe se era muito mal informado quando você fala de Passadena você tem que dizer que nós estamos entregando a maior riqueza da história desse país que é a Petrobras eu acho lastimável lastimável que um jovem pense e diga o que você disse me desculpe com todo respeito quem diz isso hoje não está sabendo o quanto nós do Brasil estamos perdendo do ponto de vista econômico social e dos investimentos necessários eles querem um país sem motores eles querem um país sem Eletrobras sem Petrobras agora estamos lá num enfrentamento titânico para quê? para não deixar que o setor privado se apuderem da água do país e do saneamento básico porque tem lá um projeto de lei que vai reformular os marcos regulatórios e a proposta do governo é que predominantemente os interesses privados comandem o saneamento do país mas isso aí não é o medo da estatal acabar? não, deixa eu te dizer deputado cálculo das perdas na época que a presidente da Petrobras Graça Foster o senhor lembra muito bem dela o cálculo das perdas com corrupção na Petrobras chegou a 88 bilhões ou seja Petrobras perdeu muito e perdeu demais o senhor não concorda que a Petrobras era comandada por vocês eu concordo com você sabe o que é que eu concordo com você? eu concordo com você que o combate à corrupção podia ter sido mais efetivo e concordo com você que quando Fernando Henrique antes o que era presidente que era o vice que virou presidente o Itamar Franco dizia todos os dias 40% de tudo que era produzido no Brasil se perde na corrupção era isso lá atrás o que o governo do PT o governo do PT fez e fez muito bem feito foi fortalecer fizemos muito bem feito foi fortalecer as nossas instituições e disso nenhum 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 vai apontar o dedo nenhum vai levantar o dedo nenhum vai dizer que não foi feito agora se você me disser que fortalecer instituições que gerar inclusive um fortalecimento tal que passamos a ver um momento no país onde empresários eram presos isso é positivo políticos eram presos isso é positivo tudo isso é positivo agora fazer dessa lava jato como alguns tentam fazer uma obra de justiça de imparcialidade me desculpem não é eu não estou falando aqui só como petista não estou falando como cidadão como pai de família como advogado que sou eu 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 leio muito na cartilha de Wagner na cartilha do nosso governador Rui que inclusive governa ele é do PT todo mundo sabe Wagner é do PT todo mundo sabe mas temos autocrítica temos bom senso e sabe que o PT errou demais não não digo que errou demais não não errou demais errou errou também tivemos nossos erros mas te garanto que ninguém acertou mais do que nós na medida que valorizamos a nossa produção interna na medida que vimos que o pobre desse país não é um problema o pobre não é uma produção porque não é que o pobre tem dinheiro o dinheiro roda a economia melhora melhora a arrecadação fiscal dos estados e municípios e por que Lula está preso Lula está preso muito mais porque Vacari foi preso olha Lula está preso muito mais pelo bem porque Zé Disseu foi preso porque Lula está preso estou dando nomes aqui Vacari, Zé Disseu, Palocci eu vou entrar no de Lula por que Lula está preso eu te pergunto também porque se você me disser que um parente teu ou alguém que está me ouvindo é do lado de lá me disser que alguém ligado a qualquer um de vocês que estão me ouvindo está preso num apartamento que ele nunca morou isso é o que está nos autos não é o que está nos autos ele nunca morou nunca viveu nunca comprou nunca esteve no nome dele ao contrário a mulher dele tinha um apartamento que pagava prestação numa cooperativa que era um apartamento no mesmo prédio o que propuseram a ele era que ele dava um pegava o outro e dava diferença depois nem isso foi feito que ele pediu para devolver o apartamento dele nunca teve na mão de nenhum de nenhum aliado dele e isso é o que nós temos agora ao mesmo tempo você vê como são as coisas se descobre por exemplo para mim tudo isso começou lá com o PSDB a tragédia do Brasil começou com o seu Aécio com o seu Aécio que não topou que não aceitou ser derrotado isso quem diz é o próprio o próprio PSDB através de taxas de alistar que faz um depoimento que faz um depoimento na Folha de São Paulo assim absolutamente e alino claro ele diz olha não aceitamos a derrota e fomos criar uma situação de inviabilizar e conseguir o apoio para isso inviabilizar o governo Dilma no segundo governo e fizeram as faltas as bombas e caminharam no sentido de inviabilizar no nível fiscal o país que tinha uma situação fiscal que eu digo a você totalmente possível de ser suportada e resolvida porque uma situação fiscal que você tinha lá em dezembro de 2014 um débito fiscal de 31 bilhões que tinha uma inflação controlada que tinha um desemprego de 6,8 inclusive sem as artimanhas que estão usando agora que nós estamos aí com quase 13% de desemprego mas tem um artimanha que estão usando que são desalentados que aumentou muito mas não bota mais na conta do desemprego então isso tudo era possível ser resolvido o Brasil era se você perguntar olha José Neto como é que o PT está agindo com coerência agora mesmo nós liberamos há dois meses atrás o que? recursos para o governo fechar as contas nós liberamos a coerência agora a coerência agora agora tivemos coerência tivemos coerência você acha que o PT tem força suficiente para eleger um presidente da república hoje? acho o senhor acha? acho que ainda é a grande alternativa ou diria você das maiores ou diria você com mais segurança ainda que hoje a próxima eleição passa pelo Partido dos Trabalhadores ou encabeçando ou sendo um grande propulsor não digo a você agora aqui que nós vamos ser os donos do pedaço porque isso não é bom e não ajuda e não agrega agora te digo com clareza que o PT e eu te digo também bota aí na conta que você vai saber de quantos políticos estão hoje processados no Brasil quantos são do PT o PT tem 11º na lista de partidos e o primeiro quem é? não, aí eu não vou ficar aqui Luiz na linha 1 vamos rodar e depois eu quero depois eu quero o metro 1 com o Stephanie Márcio na linha 2 o Zé oi rapaz esse político aí o ministro o nome dele rapaz ele está de piada quero dizer que o BNDES ele já o BNDES na direção petista aquele BNDES que fez um estrago com o dinheiro do povo rapaz deu dinheiro pra Cuba pra vender um bilhão que até hoje não vem nunca vai vir quer dizer que o povo passou a fome rapaz isso é uma tragédia rapaz Cláudio na linha 3 alô Cláudio boa noite tudo bem tudo bem eu gostaria de perguntar pra esse deputado aí eu tinha seis lojas entendeu depois da corrupção eu passei a não ter mais nenhuma tive que fechar as portas das seis lojas onde sou motorista de aplicativo outra pergunta pra ele aí onde foi que Jacques Wagner achou 400 milhões que ele declarou onde foi que o Rolo achou não sei quantos milhões que estavam na conta dele 3 milhões na conta da esposa dele onde foi que a esposa dele já trabalhou Paulo na linha 4 Zé boa noite é Paulo eu gostaria de falar sobre o candidato do prefeito que disse que o presidente foi o único que botou militar e porque está dando toda essa confusão toda boa noite vamos com o Metro 1 com Stephanie Swerdick o governador Rui Costa se reuniu hoje com oito prefeitos e dirigentes da defesa civil dos municípios atingidos por manchas de óleo na ocasião gestor criticou o silêncio do governo federal diante do crime ambiental o grande problema é a ausência absoluta e completa do governo federal naquilo que é sua atribuição compete pela lei federal ao governo federal cuidar do oceano cuidar da poluição no oceano ou da segurança então o governo federal tem que se pronunciar tem que dizer o que ele está fazendo para a sociedade do nordeste inteiro não só da Bahia precisa dizer ao povo nordestino quais as providências que estão tomando por enquanto é silêncio completo o chefe do executivo baiano também resumiu as ações do estado para ajudar os municípios atingidos e destacou que o resultado é mínimo até que a origem do problema seja descoberta ainda segundo o governador o estado fará a coleta periódica do material retirado que será destinado para um tratamento e reservatório adequados vamos ajudar como eu disse nós compramos equipamentos esses equipamentos já estão disponíveis para os municípios amanhã o que? faz os materiais materiais de proteção individual equipamentos o que o município precisar para ajudar nesse material de limpeza para mobilizar voluntários para estruturar essa coleta nós vamos ajudar repito que isso é paliativo mas pelo menos a gente faz o que tem certeza que dá algum resultado mesmo que seja mínimo mais informações lá no metro1.com.br nesse sentido aí o presidente da república deu as costas 150 toneladas de óleo nós infelizmente nós estamos sem presidente da república ele passa o dia no zap zap e no twitter e agora eu vi agora pouco no metrópole o filho dele o filho usou usou o twitter o twitter dele para pressionar o supremo e falou por ele gente eu quero dizer esse rapaz que perdeu as seis lojas dele que ele perdeu as seis lojas dele porque a política mudou a política olhava para os pobres olhava para a inclusão social e olhava para a economia interna do país como fez a Alemanha como fez o Japão depois da segunda guerra como fez a Europa como faz os países hoje todos do mundo inclusive tem uns que ainda ficam aqui dizendo nós temos que abrir o mercado para tudo eu não sou a favor de que tenha essa coisa que você falou agora há pouco não Zé Neto e você é contra a privatização não eu acho que tem que privatizar na medida certa agora tem que manter a função de Estado eu não vejo por exemplo não acho como é que pode de repente está se falando aqui em vender Petrobras pergunta lá se os Estados Unidos abrem mão do controle das maiores reservas tamponadas de petróleo do mundo que é do Estado pergunta se a China abre mão do controle estratégico da energia elétrica e do controle estratégico da telecomunicação do controle estratégico mas lá a empresa não foi sugada né deputado aqui tem um prédio no Itaegara que está acabando eu até fico triste esse prédio do Itaegara inclusive da Petrobras ele está na CPI ele foi para o Lava Jato custou uma fortuna deputado o senhor sabe vou repetir se você me disser que nós tínhamos que corrigir eu te disse desde o começo eu sou a favor e nós fizemos e temos que estar fazendo sempre autocríticas nós aqui na Bahia podemos bater no peito e dizer que sou um exemplo hoje de correção e de respeito inclusive aos adversários temos que fazer autocrítica e temos inclusive que fazer correções agora jogar a bacia junto com o menino me desculpe é o que estão fazendo em função de algumas coisas que encontraram equivocadas e isso pode se encontrar em muitos lugares do mundo quer ver uma coisa vou te dizer aqui todo mundo fala vamos entregar tudo não precisa mais de Estado com nada mas a França é dona da Renault há três meses atrás teve um problema com a Renault não foi? foi ela é majoritária na Renault foi o que ela fez entrou lá prendeu um e segurou a onda não foi assim? vamos lá a Volkswagen na Alemanha teve o que? há quatro, cinco anos atrás teve um problema que estava vendendo vendendo ações sem lastro um crime não é isso? contra o mundo o que aconteceu? alguém destruiu lá agora aqui não aqui destruiu-se a indústria pesada aqui eu vi alguém falando aí que esse rapaz que falou me desculpe com todo carinho irmão não fala do BNDES você disse que tem que corrigir alguma coisa eu até acho que sim pode ser que até agora não se encontrou nada ah, porque investiu nos países pobres investiu nos países pobres porque esses países estavam comprando na nossa mão e 95% de todas essas negociações que é um número super elevado deram certo esses países passaram a ser fidelizados e comprando as nossas exportações e isso sempre fortaleceu a nossa economia ou você acha que está correto fazer o que estão fazendo sai da OMC sai inclusive batendo na Argentina batendo nos países que sempre foram países que tiveram de nós uma fidelização e eles conosco também para ir atrás da OSDE que é atrás dos países ricos que disseram agora através do Trump que não quer o Brasil lá não disse que não quer o Brasil disse que vai continuar apoiando o Brasil deputado disse depois a primeira a primeira declaração foi que não queriam e não vão conseguir botar na OSDE eu achava muito melhor continuar não vai ser nada meu irmão sabe o que aconteceu eles põem muito o filho dele eles ainda estão com alguma sobrevida sabe por quê porque as reformas políticas estão ainda em curso as reformas políticas não as reformas que eles chamam de estruturais está em curso ainda a reforma da previdência no Senado e está em curso eu faço parte dessa comissão inclusive a reforma tributária a tributária também e está em curso dentro do Congresso isso não vai ser esse ano não vai ser acho que não vai sair mais esse ano esse ano não vai eu te digo o seguinte que essas duas reformas se hoje já estivessem sido votadas eu não sei qual seria o destino deles porque eles não tem sustentação política gente se você me disser como eu disse a você nós temos um processo sempre de caminhar para ir corrigindo gradativamente as coisas lá no passado você fala assim como se o PT tivesse metado a corrupção não, não foi o PT que meteu a corrupção ao contrário foi no PT que as instituições começaram a ter fortalecimento tem dependência você vê nós somos julgados pelo Supremo não foi? dos 11 10 eram indicações do PT e julgaram contra o PT não tinha independência isso é positivo não é ruim ah, você vê outra coisa que a gente fala muito mas não consegue raciocinar bem a gente fala ah, mas é porque o PT o PT olha, lá para trás não tinha transparência foi nos governos do PT que a gente ampliou hoje em dia se você quiser o que foi gasto no cartão de crédito do presidente da república você vai ter eu acho que a gente tem que aqui de não ficar aqui também achando que incriminar o que aconteceu com o PT como você disse por que o Lula está preso? o Lula está preso por que que mudou interesses? o Lula está muito mais está muito mais lá está muito mais preso por conta de uma eleição que ele não podia participar que se participasse ganhava mas pode ser solto agora é, ganhava a eleição e eles não queriam que o Lula ganhasse a eleição você acha que o Lula tem condições de ser presidência olha, você está vendo a Intercept você que é um repórter que é uma pessoa de credibilidade desse estado você acha que aquilo da Intercept se fosse na nossa época vergonha ficava de pé algum presidente nosso por muito tempo? aquilo foi uma vergonha uma estupidez uma estupidez e outra coisa dentro do judiciário aquilo foi incrível uns meninos que pareciam que estavam ali fazendo uma gincana não estavam e uma gincana de interesses absolutamente essa turma agora mesmo vou te dar aqui um dado que é bom acho que você deve chamar esse debate para cá vou te dizer aqui uma hora dessa você chama alguém da Embasa para vir aqui dizer o que é que é a Embasa na Bahia a Embasa tem 368 municípios atendidos pela Embasa dos 417 municípios da Bahia você sabe quantos dão lucro? 20 e você sabe por que a Embasa consegue estar de pé? porque o governo do estado consegue buscar dinheiro no fundo de pobreza nos convênios nas emendas parlamentares nos recursos próprios eles agora inventaram que vão vender o saneamento o mundo todo está aí dizendo que tem que preservar a água no âmbito do planeta e cada um está segurando a sua existe hoje um conflito no Oriente Médio por causa de quem? por causa de água potável a gente aqui no Brasil porque essa história quando alguém do povo que diz que está rodando de Uber que ele perdeu seis lojas e que ele é contra o BNDES eu não entendo mas todos botaram a culpa no PT eles conseguiram fazer um parafuso eles conseguiram fazer um parafuso de que eles quebraram o país porque foram eles que quebraram o país que o país que nós conseguimos governar até 2014 novembro de 2014 era um país que tinha equilíbrio fiscal era um país que tinha uma situação fiscal plenamente tranquila do ponto de vista da sua solução e depois de janeiro de 2015 e diante aí claro foi uma eleição difícil dura talvez ali tenha faltado como eu disse é bom fazer autocrítica eu acho que ali nós derramos a mão quando ao invés de insistirmos na valorização da nossa produção interna nós partimos para um processo de aderir a um tipo de política muito aberta tirada a liberal e que acabou criando muitas dificuldades eu acho que vocês queriam dominar o país por muito tempo e dominar da forma que vocês estavam dominando um dia o cavalo ia cair agora caiu o cavalo na mão de uma pessoa errada na minha opinião Geórgia na linha 1 deixa eu fazer uma coisinha só um minutinho um minuto para não dizer que eu não falei das flores hoje eu vou começar dona Yolanda Cotinho um beijo hoje e ela falaram que eu estava ouvindo você eu falei eu vou estar lá no bocão que eu estava vizinho a elas e tinham lá umas 20 senhoras numa mesa aniversário de dona Yolanda de 86 anos dona Yolanda um beijão para a senhora e ela estava lá feliz você é eleitora lá de feira? não é daqui de Salvador não conheço ela conheço hoje mas transfere o título mas muito feliz porque a mais nova tinha 83 anos tinha uma de 92 outra de 90 e elas lá reunidas e conseguiram manter essa amizade aliás daqui a pouco eu vou tocar no assunto de Feira de Santana beijo no coração dona Yolanda Cotinho pelos seus 86 anos Feira de Santana só falta fechar o caixão Geórgia na linha 1 boa noite Geórgia boa noite Zé boa noite Zé Neto boa noite boa noite Geórgia já tivemos alguns encontros aí eu trabalho no mercado aí junto com o Telvaldo com outros grandes empresários já tivemos algumas reuniões e te admiro muito como pessoa você tem um testemunho de vida exemplar mas assim não tenho um partido não sou PT nem anti-PT mas o que eu vejo do Brasil nas últimas três décadas é que nessas últimas três décadas uma das coisas melhores que aconteceu foi o Plano Real então assim o PT quando pegou o país já com o Plano Real ele pegou no Ascensão então trabalhou muito bem no início acho que até metade do segundo mandato de Lula realmente fez muitas coisas boas ampliou programas sociais fortaleceu as instituições isso tudo eu concordo acho que foi muito bom para o país só que eu acho como o próprio Zé falou né eu acho que tinha aquele projeto de dominar e eu acho que isso acabou metendo os pés pelas mãos eu acho que o PT errou muito depois disso e acho que da metade do último mandato de Lula para cá eu acho que ele entrou em decadência e fez o país você foi eleitor do PT? não não foi eleitor do PT você votou em Bolsonaro? votei tá satisfeito? na verdade não é que eu tenha satisfeito ou não satisfeito entendi eu acho que eu estaria pior se não estivesse na mão dele estaria pior? eu acho que estaria pior certo porque eu vejo Zé que na verdade ele todo mundo muita gente que voltou foi mais anti-PT no momento que voltou eu também acredito muito nisso João na linha 3 só um minutinho rapidinho João? alô boa noite boa noite boa noite inicialmente estava saindo de casa e liguei a rádio inicialmente eu fiquei com raiva mas depois eu comecei a dar risada com tantas atrocidades que foram ditas e realmente nós brasileiros temos que realmente tomar muito na cara aprender pra poder tomar vergonha pra não ter que ficar ouvindo determinados discursos vamos falar de sucessão municipal salvador deputado Zé Neto do PT o que é que vocês pretendem? qual projeto político pra salvador? eleições já no ano que vem e a gente percebe aí que o candidato do prefeito Assemen Neto tá se bulindo se bulindo forte se mexendo temos outros candidatos também avaliação o jogo é 0 a 0 mandar um abraço pra Geógia aí eu acho que é isso ele tem a opinião dele e eu acho muito importante que a gente na política aqui esse complexo de vira-lata que faz com que as pessoas sempre agridam as outras quando pensam diferente não precisa ninguém agredir ninguém precisa pensar diferente muito positivo pensar diferente não é ruim não agora pensar diferente pra se buscar melhorar as coisas pensar diferente e sair agredindo e fazer do ódio um suculeto vetor de destruição não leva a nada não leva a nada me desculpe não adianta estar xingando não adianta acho que a gente tá aqui discutindo de boa como a gente fala minha filha pequena gosta muito de falar isso meu pai você tá de boa ao contrário se passar do limite eu sou obrigado a cortar mas vamos falar da Associação Municipal de Salvador cadê o candidato PT? não tem? mas vamos esperar esperar? tem tempo ainda aí essa semana vai ter o congresso a partir de amanhã de sábado e eu espero que a gente tenha aí já um afunilamento por esse debate sobre sucessão lá em feira houve uma antecipação de uma situação que não foi gerada pelo PT todo mundo botou sua candidaturazinha lá e a gente não botava aí ela me pergunta você me perguntou aqui numa entrevista que eu fiz disse que você vamos deixar pra Paruano eu não sei se você é candidato com isso todo mundo botou a carinha lá foi todo mundo botou de jeitinho foi pra dentro e um dizia não, eu sou candidato mas não tenho partido ainda aí eu mudei sou candidato mas não vou ver ainda lá na frente mas todo mundo era candidato e hoje? hoje eu sou pré-candidato pré-candidato em feira unanimidade que é uma coisa positiva demais nunca aconteceu isso lá no PT em feira sempre tinha alguma disputa Colbert foi um desastre não foi? rapaz, eu acho que você era da base Colbert eu encontro ele de vez em quando eu digo ele ou você governa a partir de você que eu tenho uma relação pessoal muito respeitosa por ele eu na política nasci dentro da casa de Chico Pinto antes do PT ele era muito jovem nos meus 13, 14 anos eu andava na casa de Chico Pinto que era a grande referência progressista da gente junto com o pai dele Copé Martins o pai e eu digo sempre a ele olha ou você governa ou você vai entrar no mesmo roteiro de quem já governou dessa forma que o ex-prefeito fez da mesma forma com o outro o PT sofreu assim com a Maçari não adianta você tem que dar independência Rui está governando aí independência total do ponto de vista administrativo diria você um governo melhor do que o governo de Wagner do ponto de vista político o governo tinha que ser o de Wagner porque ele deu um outro tom para a política do Estado acabou aquela perseguição aquele ódio aquela deformação que nós vivíamos aqui aquela angústia que se vivia na política do Estado e hoje eu diria você que Wagner está feliz em saber que Rui que teve todo o seu apoio está fazendo um bom governo concorda? mas isso não acontece lá em Feira ao contrário eu vejo dentro do próprio governo municipal torcendo para que dê errado eu de minha parte eu tento conversar com ele eu sempre eu digo a você que o maior cabo eleitoral do D em Feira sabe quem foi? foi a nossa generosidade e a nossa harmonia com a nossa função de governar nós fizemos investimentos de mais de 5 bilhões em Feira de Santana nos anos que esse e o prefeito levou os louros levava os louros porque na hora de entregar as casas de Minha Casa Minha Vida nós levamos 52 mil casas para lá 52 mil 3,4 bilhões de investimentos 26 mil casas para pessoas carentes quem entregava as casas o prefeito ele nunca foi em Brasília atrás de uma casa o ex-prefeito vamos lá vamos lá eu e o Wagner vamos lá entregar o Tassil Pimenta que era do grupo deles 9 mil casas de vez quem entregou essas casas eles mas a gente ia deixar de entregar as casas porque eles iam entregar as casas não eles jogam desse jeito com vocês jogam contra vida toda Luiz na linha é o inverso então a gente fez nossa parte fala Luiz alô boa noite Zé boa noite deputado boa noite deputado eu só acho um absurdo a fala do presidente Bolsonaro acho um absurdo mas não comentou não deu nenhuma palavrinha sobre a clandestinidade desse grampo no entanto quando a presidente Dilma queria brindar Lula o senhor só falou da clandestinidade e não falou do conteúdo a primeira coisa é essa a segunda o senhor falou que Lula não poderia ser preso por um apartamento que ele nunca foi lá eu tenho uma casa na ilha há um ano eu nunca fui lá mas eu sou dono eu não entendi o que ele falou não vamos lá vamos lá de mensagens a Stephanie tem mais dois minutos aqui tem um ouvinte que diz boa noite Eduardo eu fui eleitor de Lula mas consigo enxergar os erros e acertos porém o deputado parece estar alinhado e bem instruído não consegue admitir que o PT errou sem assumir que errou fica difícil corrigir as coisas e aí ele diz que Bolsonaro foi eleito por causa do PT Adenilson Silva todos falam isso todos falam isso Adenilson acabei de talvez não tenha pego o início da entrevista deixa eu falar novamente como foi que a gente disse a entrevista ele dizendo que nós acertamos e erramos e diria que nós acertamos mais do que erramos e temos que corrigir os erros para poder avançar acho que não tem que dizer que acertou em tudo ou não que não acertou em tudo se acertasse em tudo nós não estávamos aqui hoje com essa situação absurda no país agora lhe digo tranquilamente que as pautas bombas o não aceite da derrota do PSDB lá com o seu AS que depois mostrou quem era e todas aquelas dificuldades vividas no país que estrangulou praticamente a situação fiscal e econômica do país e levando a uma situação absurda que tiraram a presidenta que não tinha nada contra ela eu acho que tudo isso tem que ser colocado na conta Evandro para terminar na 3 Boa noite Zé Boa Boa noite Boa noite Evandro Alô Boa noite Evandro Presidente como meu nome eu esqueci Zé Neto deputado Ô Zé Neto Minha Casa Minha Vida Minha Casa Minha Vida acabou do governo de Tio eu vou ter Minha Casa Minha Vida e porque o vereador tem o filho de moradia e a gente não tem moradia para o seu Minha Casa Minha Vida acabou vamos resumir está acabando felizmente do jeito que está trágico e é um empreendimento que você bota cada real que você bota volta 1,26 para dentro da economia porque ele roda né o dinheiro que roda o dinheiro que gerou o desenvolvimento que gerou na minha cidade foi extraordinário e eu vejo hoje uma catástrofe do ponto de vista dos investimentos quando eu disse você no começo do programa que a falta de investimentos públicos afeta diretamente toda a produtividade do país e principalmente dos grandes empresários a indústria está aí com números péssimos a construção civil também com números péssimos a gente ainda está conseguindo manter alguma coisa no varejo mas eu acho que se continuarem porque eles estão com a ideia é o seguinte não precisa do Estado o que precisa é das ferramentas para o setor privado vir investir tem 13 bilhões trilhões parados no mundo recebendo dinheiro as pessoas estão investindo sabe onde? em juros negativos na Alemanha por exemplo você bota o dinheiro a Alemanha te paga um juros negativo para o sujeito não perder o dinheiro então estou com medo de investir no setor produtivo investe lá mas não investe aqui mas não investe aqui e a gente assistindo como nós estamos assistindo você começou o programa fazendo um relato do dia de hoje me diz aí quem está lá fora olhando essa situação trágica não bota um real aqui e olhando essa deformação inclusive o filho do presidente tentando dilacerar o poder jurídico o poder o poder judicial do país e a notícia que acaba de ser aqui no B News Flávio e Eduardo Bolsonaro perdem comando de diretórios do PSL Bivá acaba de tirar o filho de Bolsonaro eu estou satisfeito com isso eles estão se diluindo e vão se diluir mais ainda eles vão muito mal eles vão ser esquecidos rapidamente até eu acho agora o problema que eu tenho é o que vai ficar um Brasil sem motores um Brasil sem investimento público deputado um abraço muito obrigado pela sua participação foi ótimo vai voltar mais vezes Stephanie você me trouxe a notícia que eu não fiquei feliz que a ilha recebeu hoje as manchas as manchas de óleo então vocês aí que defendem Bolsonaro passem twitter pra ele que ele gosta de falar no twitter dizendo ajude a Bahia ajude o Nordeste tome a frente do que é essa estabilidade do governo federal que é cuidar dos nossos mares 150 toneladas de óleo pelas praias um abraço Zé boa noite gente obrigado pela Stephanie boa noite Zé você acabou de ouvir a voz da Bahia jornal da cidade segunda edição com Zé Eduardo aqui na metrópole a informação não para e a voz no comando é da Bahia jornal da cidade segunda edição oferecimento